É pra tropa do espia que ela quer dar É pro DJ da bola que ela quer dar É pro turuco que ela quer dar É no baile do dito que ela quer dar Vem me ver, que eu tô doidinho pra fuder Vem me ver, que a tropa toda tá aqui, bebê Vem me fuder, que o da polo tá te esperando E o monte todo do DJ tá te empurrando Vem me ver, que eu tô doidinho pra fuder Vem me ver, que a tropa toda quer te enverdecer Vem me fuder, que o da polo tá te esperando E o monte todo do DJ tá te empurrando E o monte todo do papo tá te empurrando Passendo, 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 assentando devagar Vai sentar, 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 sentar devagar Vai sentar, vai sentar, 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 sentar devagar O do dia é pra mais, tu não confunde o papo Já fomos de uma vez, não somos namorados É um lance, é romance, não pode se apaixonar É pra minha casa, que hoje vai rolar Dá fuga no Pernambuco, pra gente, você curte, mozão Sempre aqui, mozão, sempre aqui Dá fuga no Pernambuco, pra gente, você curte, mozão Sempre aqui, mozão, sempre aqui É pra tropa do espia que ela quer dar É pro Didi da bola que ela quer dar É pro Turugo que ela quer dar É no baile do Didi que ela quer dar Vem me ver, que eu tô doidinho pra fuder Vem me ver, que a tropa toda tá aqui, bebê Vem me fuder, que o da bola tá te esperando E o mundo todo do Didi que tá te empurrando Vem me ver, que eu tô doidinho pra fuder Vem me ver, que a tropa toda quer te enverdecer Vem me fuder, que o da bola tá te esperando E o mundo todo do Didi que tá te empurrando E o mundo todo do Didi que tá te empurrando Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando devagar Devagar, paqui, 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 cano, sem parar Vai sentar, 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 sentando devagar Paqui, 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 cano, sem parar O dia é um tempo a mais, tu não confunde o papo Já fudemos, uma vez, não somos namorados É um lance do seu romance, não pode se apaixonar Vem pra minha casa, que hoje vai rolar Da fuga no Panamá, paz é que você curte, mozão Sempre aqui, mozão, sempre aqui Da fuga no Panamá, paz é que você curte, mozão Sempre aqui, mozão, sempre aqui